Galpão Nativo, apoio cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos, evoluindo sempre com você. Buenas, estamos recebendo aqui no programa a cantora, instrumentista e compositora paraibana Socorro Lira. Ela tem sete discos solo lançados, também faz um belo trabalho de resgate de artistas do sertão paraibano. No ano passado, recebeu o prêmio da música brasileira como melhor cantora regional. Bem-vinda ao nosso programa Socorro Lira. Muito obrigada, Cachoeira. Obrigada ao público que está com a gente, que te acompanha. É um prazer estar nessa terra. É a primeira vez que eu venho para cantar aqui em Porto Alegre. Que legal. E tu nasceu em 1974. No dia 30 de janeiro. No sítio Silva, zona rural de Brejo do Cruz, Paraíba, nordeste brasileiro. Exatamente. Como é que foi o teu começo? Sei que a tua família musical pra caramba, a tua mãe cantava e contava histórias. É, então, as coisas não se separavam muito, a arte da vida, né? Aliás, como não se separam de fato. A minha mãe é uma cantadeira, mas ela cantava em casa enquanto trabalhava. Quem tomou um pouco esse rumo de música como profissão, né? Como trabalho mesmo, fui eu. Mas eu tenho um tio também que é um exímio tocador de berimbau de lata. Ele é excepcional porque ele toca tudo numa corda só, num arame. Eu fico impressionada. Eu preciso de seis cordas aqui pra arranhar um violão. Ele fica numa só e ele faz tudo, né? De fato, nós somos um povo bastante musical, toda a região do Alto Sertão Paraibano, né? Então, com toda certeza, a minha história, a minha relação com a música começa ali, no dia a dia, no cotidiano. Porque a arte e a vida não se separavam, não se separam ainda hoje. Eu penso que é assim. É um pouco por aí. E daí tu começou a frequentar uma escola e tu começou a te interessar pela leitura e pela literatura de cordel. Como é que foi isso? O cordel é uma forma literária que se desenvolveu bastante no Nordeste Brasileiro, né? Que é o... a poesia... é uma grande... é um grande poema que conta uma história e que é escrito num folhetinho, né? Um pequeno livro... é um livreto, um livreto que se chama Folheto Cordel. E foi a minha primeira leitura. Quando eu aprendi a ler na escola, então eu ia com a minha mãe pra feira. E a gente não tinha dinheiro pra comprar, mas eu ficava... Tinha as bancas dos cordelistas, né? Dos poetas que estavam vendendo seus cordéis e eu aproveitava e lia de graça os cordéis deles, né? Eles penduram, né? Penduram num cordãozinho, né? Tem um cordãozinho, eles penduravam e também tinha na mesinha, assim. Então eu chegava e... a mesinha era baixa, eu alcançava e eu até lia, olhava. O vendedor até pensava que ia vender, mas acabava que eu queria mesmo era ler, né? E foi a minha incursão pela literatura, digamos assim, a primeira. Legal. Socorro. Claro que tu veio aqui também pra cantar pra gente, né? Também. Vim pra cantar. Poderias cantar uma música, a primeira, de tantas que tu vai cantar pra gente. Ah, são tantas, é? Claro, vamos aproveitar. Sinto alguma coisa aqui no peito Logo que me ponho a recordar Ah, mas não é mais do mesmo jeito Não sei direito qual certo que falar Sei que nessa vida tudo passa Que o tempo será tudo, a tudo serve O que outrora era lenha e só fumaça Queima-lhe a bareda, o sangue feio O que era paixão hoje é poeira A beira da estrada do viver O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender Do verde que cobrir a janela Nos olhos me restou uma esperança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança E o vento que soprova é na palmeira Queixoso não tem mais por que soprar Não há um bem que dure a vida inteira Nem mal que possa se eternizar Não há um bem que dure a vida inteira Nem mal que possa se eternizar E a voz que estava presa na garganta Liberta a falar pelo coração E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma oração Tu, aos 14 anos, saiu da roça e foi morar na cidade Uma cidade de Brejo do Cruz Sim Aí ali tu teve contato com o mundo Com as modernidades, com as maravilhas do sul Com as coisas que vieram do sudeste do Brasil Como é que foi isso? Ouvi rock, inclusive E você sabe que eu era fã de uma banda Daquilo do Rio Grande do Sul Engenheiros do Havaí Ah, sim Eram as minhas bandas favoritas Exatamente Engenheiros do Havaí e Rita Lee Olha Foi nessa época Quando eu fui para a cidade Que a gente começava a ter contato Com a música que vinha Principalmente do sudeste Mesmo na zona rural O rádio era o meio que a gente tinha E aí chegava realmente Muita coisa boa pelo rádio Quando eu vou para a cidade Então eu tenho contato Ainda mais com uma música mais urbana Mas a cidade também era pequenininha Mas já era uma grande novidade Sim, para ti que morava na roça E ir para um povoado É, exatamente Já tem uma diferença É, já era uma cidade Assim, de... Na época tinha 12 mil habitantes Então aquilo era igual São Paulo Hoje para mim Tive que esbravar aquela cidade De 12 mil habitantes Assim como hoje em São Paulo O Nordeste tem uma peculiaridade Porque nós herdamos uma cultura Do coronelismo Nós temos uma cultura do coronelismo Muito forte, né? E o coronel que não é nem coronel Para ser chamado de coronel naquela época Bastava ter terra Algum poder... Era coronel porque tinha terra Exatamente Ele tinha terra E algum poder de mando Influência política Influência política Maltratava as pessoas Então alguém virava coronel Inclusive o meu avô Não sei muito das histórias ruins do meu avô Porque acaba que poupam as crianças Eu não sei se ele tinha histórias ruins Mas o meu avô O pai de meu pai chamava Meu avô de coronel Zé Cassimiro Porque... E ele era negro Curioso, né? Ele era negro Mas chamava ele de coronel Porque ele tinha terra Ele comprava algodão E... Depois disso Tu foi morar na vila rural De Alagoa Grande Alagoa Grande Já foi em 95 Eu era professora E larguei Eu vi que não... Que não dava certo A ser professora Dentro de um sistema Enfim Aí eu fiz vestibular Passei E fui morar em Alagoa Grande E fui trabalhar com famílias canavieiras Eu era uma jovem militante Engajada E fui fazer um trabalho Junto com as... Um trabalho com as mulheres Que estavam se organizando Para... As mulheres aderiram imediatamente Porque... É curioso Eu fui... Fui junto da igreja católica Era eu e mais duas meninas A gente foi morar numa vila E a nossa função Era organizar grupos Para pensar a questão agrária A questão da terra Isso... Quatro anos depois Deu na ocupação Das terras De uma usina Que explorava as pessoas lá e tal E... Capaz É? Capaz É E foi um período Muito... Foi um período muito duro Muito conturbado Da minha vida Antes de tu falar Na faculdade Como é que tu começou Na música também Mais profissionalmente Eu gostaria que tu fizesse Mais uma música Falamos do disco Que me deu o prêmio Da música brasileira Que é o disco que eu fiz Em homenagem a Zé do Norte Tem uma canção que ele fez Que muita gente gravou Que é assim Saudade, meu bem Saudade Saudade do meu amor Saudade, meu bem Saudade Saudade do meu amor Foi-se embora E não disse nada Nenhuma carta deixou Foi-se embora E não disse nada Nenhuma carta deixou E os olhos da cobra verde Hoje foi que a reparei Se a reparei Não amava quem amava Quem levou o meu amor Há de ser o meu amor Há de ser o meu amigo Levou pena Deixou glória Levou trabalho consigo A renego de quem diz Que o nosso amor acabou Ele agora está mais firme Ele agora está mais firme Ele agora está mais firme Do que quando começou Do que quando começou Saudade, meu bem Saudade 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 do meu amor Saudade, meu bem Saudade 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 É um pouco a minha contribuição ainda hoje Afastada do sertão, tu pode olhar para a tua terra e perceber que ela tem valores Aqui a gente chama de querência Um lugar onde a gente se adaptou, onde a gente gosta É um lugar, talvez até que seja fictício, mas também ele é um lugar que é a chão E tu acha que a querência, neste caso, nunca sai do coração? A querência é o bem que a gente quer, o lugar é isso? É o lugar da gente? O lugar também, o lugar da gente Então, o meu lugar, a minha querência é o sertão Então eu saí do sertão para o brejo E me afastei um pouco da... Porque, como eu disse, a arte é muito ligada à vida Então a gente percebe aquilo como arte, mas é Porque a arte é uma coisa de dentro Pode até a gente ganhar algum dinheiro com ela Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não é para isso E isso era muito intuitivo, né, gente? Mas quando eu vou para a Lagoa Grande Eu encontro lá um grupo que dança e canta coco de roda até hoje Se chama Cayana dos Crioulos É uma comunidade negra E quando eu fui para essa vila Aí o pessoal da comunidade me pediu para dar uma assistência a essa comunidade lá de cima Que é um quilombo E aí eu me dei conta da beleza que tinha aquilo tudo E aí eu fui percebendo Poxa, mas lá em brejo, lá na minha cidade, na minha região Também tem os cantadores Eu fui começando Nossa, lá tem uma riqueza também que não é vista como riqueza É ignorada, simplesmente ignorada Então fui nessa comunidade Nessa comunidade eu despertei para essa coisa da cultura Da arte do povo, sabe?